Olha pessoal, olha, esse tipo de questão aí vai ser uma das questões da prova, uma das questões da prova vai envolver esse tipo de questão com esse nível, com esse nível porque tá bem light. Tô olhando pra A ao quadrado menos 100, o que que pode fazer? Caís do primeiro. Caís do segundo. O que que te faz perceber mesmo que é 1 mais 1 com menos? Isso, o fato de ser dois termos, um binômio. E aqui? Fatoração. Fatoração, qual tipo? Evidência, quem? 10. Legal, botou 10 em evidência. 10A dividido por 10, 100 dividido por 10, 10. Beleza, vezes, em cima, quem? 5, botou 5 em evidência, 5A dividido por 5, 10. Beleza, sobre 2, 2A dividido por 2, A menos 20 por 2, agora que está tudo fatorado é só ir cortando e simplificando. A mais 10 multiplicando em cima, A mais 10 multiplicando embaixo. Podem virar. A menos 10 em cima e A menos 10 embaixo. Beleza? 10. Daí é para simplificar, né? Não concordas? Ou seja, para quem de repente está um pouco atrapalhado. Vamos copiar o que sobrou. Sobrou 5 que multiplica A mais 10 em cima. E sobrou 2 vezes 10 que é 20. O que que eu posso fazer com o 5 e com o 20? Simplificar. Dividir por 5 em cima, dividir por 5 embaixo. Resposta final. A mais 10 em cima vezes 1, não precisa, né? Sobre 20 dividido por 5 dá 4. A mais 10 sobre 4. É isso aí. Ai meu Deus, o que que é isso? GZ, Pedro, é o fim. Tem a ver com evidência, bem parecido. É. Tampa os dois de trás e observe. X. Vamos contar o X e evidência nos dois primeiros. X ao quadrado por X. 3X por X. 3. 3. Ih! Não tem, né? Não. Então, espera aí. Vê se tu concorda comigo. Eu posso trocar o 3X e o 2X em posição? Sim. Então, vê se tu concorda comigo. X ao quadrado mais 2X mais 3X mais 9. Deixa de ser igual? Não. Não, né? Então, não fiz nada de ilegal. Aqui embaixo, o que que dá pra fazer? Um quadrado. Não que não tá ao quadrado. Evidência. Quem? 3. 3X dividido por 3. X, 9 dividido por 3. 6. Legal. Vezes. Lá em cima não dá pra fazer nada. E aqui embaixo? 4. 4 em evidência. 4X por 4. 3. 12 por 4. 3. Agora, vamos tentar de novo o agrupamento. O primeiro falhou. A gente inverteu a posição de dois elementos. Vamos tentar de novo. X. É. X vai ficar. X mais 2. X mais 2. Legal. 3. Boto 3 em evidência. Isso aí. Boto 3 em evidência. X mais 3. Mesmo assim acabou não fechando. Um ficou com X mais 2. E o outro com X mais 3. Então, infelizmente, a única coisa que a gente poderia tentar ainda era somar o 2X com o 3X e tentar um produto notável, né? O trinômio. Mas também não vai dar. Aparentemente, o colega se confundiu nesse ícone. Verifique se eu copiei certo tudo. De repente, eu copiei alguma coisa errada. Certinho? Tudo bem pra vocês eliminar o 4 em cima com o 4 embaixo? Aqui, ó. Vai ficar o quê, então? X sobre... X mais 3. Concorda? Eu não posso eliminar esse, galera. Porque, embora aqui esteja multiplicando, aqui está somando. Aí já não pode, ó. Então, lá em cima eu não posso fazer nada, infelizmente. Aqui eu já cancelei, pedi que cancelar. Infelizmente, eu teria que parar por aí. Uma outra tentativa seria somar esses dois, né? Vai ficar X ao quadrado mais 5X mais... Raiz do primeiro dá X. Raiz do segundo dá... Só que quando eu somo e elevo ao quadrado, se eu vou testar o miolo, fica duas vezes o primeiro, vezes o segundo dá 6X. E olha aqui, 5X. Então, infelizmente, esse item I não dá pra fatorar mais do que a gente fez. Tentamos um agrupamento, não rolou, né? Porque não ficou igual esse e esse, então não posso continuar. Mas se aqui tivesse X mais 3, e esse X mais 3, daria pra colocar em evidência, né? Que cancelaria com X mais 3 ali embaixo. Ia ficar bem legal. Eu acho que o autor queria ter colocado no lugar desse 2, ó. Ele queria ter colocado 3. Aí ia acabar funcionando. Certo? Mas como a gente não vai alterar a questão, né? Vamos deixar ela assim mesmo. Não podemos fazer nada além disso. Se eu quisesse escrever mais bonitinho, talvez eu poderia escrever assim, ó. Vê se tu concorda comigo. X que multiplica X mais 2, mais 3 que multiplica X mais 3. Tudo isso está multiplicado por? X. E lá embaixo, o que que eu tenho? 3 que multiplica. X mais 3 vezes X mais 3 é X mais 3 ao quadrado. Ficou horrível. Então essa aqui eu acredito que o autor tenha se enganado e acabou não dando de simplificar mais. Vamos pra J. Vamos ver se a J está mais bem elaborada. Ou talvez até o autor quisesse colocar essa situação pra ver se o aluno ia forçar a barra e simplificar ou se o aluno estava fazendo até onde pode, de fato. Porque nessa situação, né? O aluno que está com a coisa muito decorada, ele acaba fazendo o agrupamento mesmo sendo parcelas diferentes, né? Isso poderia acabar acontecendo. Vamos ver aqui. Não posso fazer nada na esquerda. Vou copiar. Vezes. Evidência. Evidência. Quem? A. A. Abre parênteses. A ao quadrado por A. A. 7A dividido por A. 7. 7. Fechou, né? Porque dá pra cortar um A em cima com um A embaixo. 7 mais A em cima com um A mais 7 embaixo. Tá no mesmo? Ficou o que então? 6A sobre 2. E quanto é 6A sobre 2? 3A. 3A. Essa ficou bonitinha. Essa ficou legal de fazer a continha. Show de bola. Estamos quase. Quase finalizando a tarefa macabra. Tchau, tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.